Bem-vindos ao PvP do Genshin, as regras aqui são claras, a gente tem dois times, um contra o outro, time Aether, time no mini, o objetivo é fazer o piso 12 do abismo o mais rápido possível, o time que fazer o piso 12 do abismo o mais rápido ganha. Temos algumas regras específicas, quando elas forem aparecendo e forem pertinentes eu vou comentando. Vamos analisar o desafio que os nossos competidores terão que enfrentar. Piso 12 do abismo a gente tem atualmente a benção da lua abissal que tem um buff no dano eletro, então personagens eletros tem uma vantagem maior no piso 12 atual e na câmera 1 a gente tem também os filhotes de cão de fenda que tem resistência diminuída quando eles tomam dano eletro, estão mais dano de dano eletro. Então a gente tem aqui um meta claro para times de dano eletro da primeira parte e na segunda parte a gente não tem um meta tão claro assim, já que esses inimigos são basicamente só inimigos que correm de um lado para o outro. Eles tem bastante inimigo, eles tem bastante HP, eles estão então um pouquinho mais difíceis de lidar pelo HP alto deles. Se você tiver um time de congelamento fica um pouco mais fácil e por isso acaba que um time de congelamento tem um pouquinho mais de vantagem, eles são congeláveis. Na câmera 2 a gente tem os colossus, estão dois colossus, eles são fáceis de serem juntados ao contrário aqui dos dragartos que um correm de um lado para o outro e por isso esses dois colossus são bem fáceis de lidar. Se você tem um time bem montado ali, decente, você consegue lidar com esse colossus sem nenhuma dificuldade. O problema da câmera 2 é a segunda parte que é o Rei Canino Dourado. Ele é um boss, esse boss tem uma mecânica que depois de um tempo ele sumona umas pedrinhas lá e você tem que dar dano gel, especificamente gel, para destruir aquelas pedrinhas com rapidez. Então, você usualmente vai querer montar um time gel com DPS gel, no caso Noelle e Ito. Porém, tem uma forma de lidar com ele antes de chegar nessa mecânica que é matando ele rápido. Se você conseguir matar ele rápido, você não precisa de personagem gel no time e você consegue lidar com o desafio o mais rápido possível, que é o objetivo dos nossos competidores aqui. Porém, existe um risco. Se você não conseguir matar ele rápido o suficiente, ele vai ativar a mecânica e ferrou se você não tiver personagem gel no time. Vamos ver como os desafiantes vão lidar com esse boss na câmera 2. Nesse desafio específico, eles vão poder ter uma Raiden de graça em cada um dos times, tá? Lembrando que aqui eles estão limitados à constelação 2 dos personagens de 5 estrelas e constelação máxima dos personagens de 4 estrelas, tá? Quantas quantas constelações eles quiserem. Então, por ter uma Raiden aqui de graça para cada um dos times deles, eles têm uma facilidade maior para fazer o abismo nesse caso, né? Aqui, essa competição funciona com uma mecânica de piques e banimentos. Então, a gente vai ver aí uma fase que a gente vai ter dois banimentos inicialmente para cada um dos times, depois quatro piques e depois um banimento para cada um dos lados. E aí, com os personagens que sobrarem, os outros personagens que eles forem escolhendo, eles podem montar dois times separados. Lembrando que eles têm uma Raiden extra, então, dos outros personagens que eles escolherem, um personagem vai ficar de extra, né? Eles vão precisar escolher. Então, vamos lá, fase de banimentos. A gente vai ter time aí Aether contra time Lumine. O primeiro banimento vai vir para o time Aether banindo a Sarah, tá? Lembrando que a Sarah é absurda junto com a Raiden. Eles têm a opção da Raiden aí de graça, né? Se eles quiserem. Então, o banho na Sarah faz todo sentido. Tivemos aí outro personagem para buffar, que é o Bennett, também faz todo sentido, né? O Bennett é o melhor personagem do jogo. Temos aí o banho na Ayaka. O banho na Ayaka também faz todo sentido. O personagem Cryo tem uma vantagem na segunda parte, né? Os inimigos são congeláveis. A Ayaka é um personagem que tem bastante dano de uma vez só. Então, ela lida com o boss Lobular bem rápido também. Então, faz bastante sentido o banimento da Ayaka. E o banimento do Kazoo é porque o Kazoo é versátil, né? Ele funciona para basicamente todo tipo de time. Temos aí a primeira escolha no personagem do Shinkyu. Shinkyu é um personagem que funciona com vários personagens. Ativa a Eletra, principalmente com Pyro, né? Aí o time Lumine escolheu a Hu Tao e a Xiangling. Personagem que funciona muito bem com o Shinkyu. Então, tem um mindgame aí, né? E impediu que o time Aether fizesse alguns times ali de vaporizar. O time Aether escolheu a Mona já adiantada. Esse pique aí na Mona, com certeza, é para atrapalhar o pique do time Lumine. Lembrando que ele vai querer, em algum momento, ter um personagem Aether do time para fazer a reação com o Eletro, né? Com a Ryzen. Então, ele já picando ali a Mona atrapalhou o cara. E aí, ele já escolheu a Ganyu e a Shen para montar o time de congelamento, com certeza, né? A escolha de Sucrose e Venti são personagens muito interessantes nesse tipo de competitivo porque ele tem recursos limitados para montar os times, né? E personagens Anemos têm acesso ao set que tira a resistência, sem precisar de muita coisa. Então, ele já picou dois Anemos. E também baniu a Jin, né? Atrapalhando pra caramba a escolha do time Aether. E aí, ele foi forçado a pegar uma Sayu como Anemo. Meio triste, né? Um Ajin seria bem melhor. Mas esse é o mindgame. Você pode aí perceber o mindgame aí. A disputa dos dois times só nos piques e bans. Mas a escolha da Kokomi foi uma escolha meio que forçada, né? Ele precisava de um Hydro. A Kokomi não é tão ruim. Então, tá aí. E ele também escolheu ali a Bárbara pra finalizar, né? Ele foi forçado a pegar uma Keqing ali. Meio interessante a escolha de Keqing, né? E a escolha de Klee também. Meio interessante. Vamos ver o que eles vão fazer com isso. A gente teve aí o Viajante. O Viajante é muito bom porque ele tem a versão Anemo, que pode tirar a resistência. Tem a versão Geo, que dá bastante dano. E tem a versão Electro, que pode ser usada com bateria, né? Apesar de ser mais rara de ser utilizada. E aí, a Aymiko como a última escolha. A Aymiko e a Aymiko, né? Serve como combinação muito boa com a Raiden. Viajante. Agora também, Lumine, no caso, né? E sendo escolhida pelo time Lumine. Lembrando que são dois personagens diferentes, né? Um é Lumine e outro é Aten. Então, não tem conflito nos personagens. Agora, vamos lá. Os times que foram escolhidos por cada um dos jogadores. Então, o primeiro time tá vindo aí com a Raiden na primeira parte. E a Aymiko. Aí, a Aymiko tá com um set só pra buffar. Reparem que o único personagem que tá com os artefatos aí buildados é a Raiden. Tem um artefato ali extrazinho no Shinkyu, né? Só pra dar um tchan a mais, pro Shinkyu não ficar pra trás. Pra ter um dano também. Aí, a Aymiko tá com um... Com a arma pra buffar, né? A arma que dá um dano a mais aí extra. Basicamente, o foco desse time aí é a Raiden boostar o time todo, né? Então, ele vai fazer a rotação aí, aplicando o Hydro. Já tirando a resistência dos inimigos aí com a Sayu. Aí, a Aymiko deu um esco elemental pra dar o buff. E aí, ele passou pra Raiden rasgando, né? A Raiden aí tá rasgando o dano incrível da Raiden. A Raiden que vai carregar. Lembrando que é uma Raiden C2, toda buffada, né? E aí, fez lá na rotação. Ele tem que carregar a energia aí rápido pra Raiden. Pra ela poder rasgar de novo. Aplicou aí o Cryo. E é isso. É a única coisa que ele precisa. O Hydro, né? O dano single target do Shinkyu junto com a Raiden é absurdo, né? E aí, é só rasgar. Lembrando que esse abismo aí tem um daninho a mais ainda. Aquele que os bichos recebem de dano eletro. Mais o buff da benção do abismo. Então, a Raiden tá passando por isso aí sem muita dificuldade, né? Esse abismo é pra ela brilhar, gente. É pra ela brilhar. E ela brilhou. 49 segundos. Incrível. E aí, surpreendentemente, o time Aether puxou uma Q-King. E pra rasgar na primeira parte do abismo. Isso aí, pra quem não tá entendendo, tá? Ele pegou e botou a Raiden na segunda parte. Muito provavelmente pra poder lidar com o boss que a gente vai ver na câmera 2, né? E o boss fica na segunda parte. Então, pra dar muito dano, ele vai provavelmente precisar da Raiden. Então, tá aí a Q-King na primeira parte. Vamos ver se a Q-King, DPS antigo, vai conseguir lidar com os inimigos. Venti juntou os bichos muito bem, né? Venti sendo Venti pra juntar os inimigos. Quando os inimigos são juntados pelo Venti, é sempre muito bom. E aí, lindo essa rotação que ele fez, né? Olha só. Lindo. Levantou os inimigos com o Supremo do Venti. Subiu na paradinha do Viajante Gel. E rasgou com a Q-King. É muito lindo de ver essa rotação que ele fez. Agora, vamos ver o quão rápido a Q-King vai conseguir lidar com esses bichinhos, né? Ela tem um buff aí extra, porém é uma Q-King. Infelizmente, ela tem um dano bem abaixo quando você considera e faz comparação com a Raiden. O resto do time aí tem um buff um pouquinho interessante. Lembrando que o Viajante Gel aí tá focado pra dar dano mesmo, tá, gente? Então, ele vai completar um pouco do dano que falta na Q-King, né? Então, a Q-King aí tá rasgando. Infelizmente, o dono em área dela tá limitado ao Supremo, né? Então, aí ela tá tendo que bater no single target mesmo. Os dois bichos não querem juntar. Ele tá com um pouquinho de dificuldade em juntar os inimigos. Então, aplicou o Hydro com a Kokomi, sem nenhum problema. Infelizmente, a Kokomi tá segurando um pouquinho aí, né? Porque ele tá tomando bastante dano. Se vocês olharem o HP de todos os personagens do time dele, tá todo mundo bem baixo. Então, o Kokomi tá sendo um pouquinho necessário aí. Mas, beleza. Passou. 72 segundos. Foi rápido, porém, já deu uma desvantagem aí em relação ao outro time, né? Time Illumine puxou, sem muitas surpresas, o time de congelamento pra segunda parte. Que é muito bom, tá? Os inimigos aí, eles são bem vulneráveis ao congelamento, né? Porque eles se movem bastante. Essa é a parte chata deles. Eles se moverem bastante. Então, você ter o congelamento aí pra poder juntar eles é uma facilidade incrível na rotação. Dá pra fazer tranquilo sem congelamento, tá, gente? Porém, você vai se atrapalhar um pouquinho aí na hora de bater neles. Principalmente se você quiser fazer rápido, né? Bater neles os dois juntos, ó. Igual ele tá fazendo aí agora. Se você não tem o congelamento pra isso, fica quase que impossível. Tá? Então, tá aí a nossa querida Ganyu dando bastante dano, né? Ganyu é incrível pro dano constante dela. Principalmente com uma Shenry aí bufando. Mona aí, perfeita pra manter o congelamento. E aí, só vai, né? Ó, o congelamento aí constante. Essa combinação desse time aí dele tá muito bom, tá? É incrível como ele conseguiu montar um segundo time perfeitinho, tá? Ganyu, Shenry e Mona já é um core muito forte. A viajante ali, apesar de não se destacar muito, é a Nemo. A Nemo é útil, né? Tira a resistência. E aí, vamos lá pro outro time aí do viajante. Do Aether. Time Aether agora puxando a Raiden pra segunda parte. Vamos ver se a Raiden vai fazer a diferença. Ele vai ganhar um tempo, né? Porque ele tá um tempinho aí atrás. Em relação ao dano total que esse time aí tem, é muito forte. Tem uma Raiden, tem uma Shangling. O problema vai ser juntar os inimigos. Vamos ver se ele vai conseguir movimentar. Repara que ele tá empurrando um bichinho em direção ao outro. Se ele conseguir juntar bem os dois bichos, ele consegue fazer talvez até mais rápido que o time de congelamento. O problema é conseguir juntar. Eles ficam correndo de um lado pro outro. É muito chato. Ó, eles juntaram agora. Ele tá usando a sucrose pra manter congelado. Manter junto. Usou aí o Supremo da Shangling quando eles estavam juntos pra aproveitar o tempo, né? Aí agora veio a Raiden. Infelizmente, a Raiden empurra os poucos bichos pra trás, né? Mas ele tá conseguindo um Hella. Bem até. Repara que o cara tem uma mecânica boa, né? Tem dedo. O jogador tem dedo. Porque ele tá conseguindo manter os dois bichinhos juntos. Não tá perdendo tanto tempo assim nisso. Ó, o Dona em área aí da Shangling. Infelizmente, tá batendo em um só. Como eu falei pra vocês, não tem como juntar ele em 100%. Só se você estiver jogando de congelamento, né? Ele tá fazendo bem rápido. Porém, o outro time tava jogando de congelamento e acabou que não tem como, né? Assim, a disputa é pesada. Então, ele tá perdendo tempo também em relação ao segundo time. Tá, 72 segundos. O outro time fez em 48, se eu não me engano. Vamos ver se ele vai conseguir compensar na câmera 2. Bom, vamos lá. Câmera 2 começa com a parte fácil, que são os dois robozinhos. A única coisa que ele precisa é juntar os dois robôs, né? Ele conseguiu juntar. Você não pode se movimentar muito ali, senão os robôs têm risco de correr um pra cada lado. Aí fica extremamente complicado de lidar, né? Mas beleza. Ele conseguiu, juntou. Agora é só rasgar. Não tem segredo. Só rasgar, né? A Raiden consegue lidar com esses dois bichos aí, tranquila. Você tem que ter cuidado que a Raiden tá com pouca gapera, não pode deixar ela morrer. Então, tá aí. Juntou o Supremo de novo. Vau, vrau, vrau. 33 segundos. Muito rápido, meu Deus. Raiden rasgando nesse abismo, rasgando. Tá aí que a Kingzera juntou os inimigos. Vamos ver se ele vai conseguir juntar aí, ó. Juntou, juntou, juntou. Juntou no cantinho, tá? Ele demorou um pouquinho mais pra juntar, né? Mas sem problemas. O principal é juntar. Se os bichos não juntar, ferrou. Não pode correr o risco, né? Então aí tá o Viajante Gel aí representando. O Viajante Gel dá um dano surpreendente pra quem não conhece. Quem acha aí que Viajante não dá dano, nunca viu o Viajante Gel em ação. Então tá aí, ó. A Kingzera tá conseguindo bater nos dois juntos ao mesmo tempo, sem nenhuma dificuldade. Infelizmente, ela não começou o combate com o Supremo, né? Então aí ele perdeu um pouquinho de tempo por causa disso. 41 segundos. Se ele tivesse conseguido começar esse combate aí com o Supremo de início, provavelmente ele conseguia fazer até mais rápido que o time da Ryden. Então agora o desafio é o seguinte. Ele tem que matar esse bicho aí o mais rápido possível antes de ele entrar na mecânica. Felizmente, ele tá com um time muito bom pra fazer isso, principalmente com a GNU, que tem o range infinito, né? Ela consegue bater no lobinho enquanto ele tá no ar ainda. Então isso aí é incrível pra GNU conseguir lidar com esse bicho rápido, né? Os outros times normalmente tem que esperar ele descer. A GNU não, não precisa. E com esse time aí pra bufar o time, olha o dano absurdo que ele tá dando. Tá tirando a resistência com a Nemo. Tá aumentando o dano com o Hydra aí, com a Mona. E a Shen rebufando, né? Muito rápido. Absurdamente rápido. Eu acho que essa foi a morte mais rápida que eu vi desse boy, assim, nesse campeonato, tá? Agora é a Ryden, né? Mais uma vez. Assim, a minha teoria é que ele botou a Ryden nesse time exatamente pra conseguir passar por esse desafio, tá? Ele não tinha uma GNU pra bater com o range infinito, né? Então vamos ver se a Ryden vai conseguir. E vamos ver se valeu a pena, né? Botar a Ryden nesse lado. Então tá aí, bichinho já desceu no chão, já tirou a resistência, já rasgou. E aí, ó, 117 de dano na Ryden. A Ryden vai aproveitar esse momento aí que ele tá no chão pra boostar o mais rápido possível. A Ryden é feita pra isso, né? Pra boostar. Então aí já aplicou o Aidozinho, já vai tirar a resistência eletro inimigo com a Sucrose, porque, né, não precisa, né? E aí já desceu aí com a Xiangling enquanto ele tá no chão. Esse aí é o momento pra destruir ele, tá? Antes dele ativar a mecânica, ele fica uns segundos aí no chão, tacando o raio de gel aí. E é isso aí que você tem que fazer e aproveitar. É o momento pra você rasgar, né? Infelizmente ele tá com bastante tempo atrás. Será que ele vai conseguir compensar nessa câmera 3? Vamos lá, análise do desafio. Os dois times, time Aether e time do mini, vão ter que competir na câmera 3. A câmera 3 é uma câmera bem interessante. A primeira parte é bem fácil. Temos esses roboizinhos aqui, eles não têm muito HPs. Eles ficam numa distância relativamente grande. Então você tem que ter um personagem ali que tem um dano em área relativamente alto pra funcionar. Mas se você tiver um personagem que tem um dano em área alto, você consegue lidar com esses bichos, né? Eles não vão ter muito tempo aqui. Eles não comem muito tempo. O problema é a segunda parte, que são os dois dragartos. Esses dragartos, primeiro, dão muito dano. Então é bem difícil. Normalmente, o dano aqui, você sobreviver, não é a parte complicada nesses combates aqui que você quer lidar com os inimigos mais possível. Porém, esses bichos têm tanto dano e a mecânica deles é tão difícil de esquivar que você fica meio que obrigada de usar um Zhongli. Vamos ver como os nossos competidores vão lidar com esses dois bichos. E eles, em alguns momentos, juntam, mas nem sempre, tá? Então, eles têm bastante HP. Eles são bem difíceis de lidar, esses bosses, tá? Vamos ver como os nossos competidores vão tentar matar esses dois bichinhos aí. Lembrando aqui que os quatro primeiros piques deles, de acordo com a regra desse campeonato, não podem ser os personagens que eles utilizaram antes. Então, o primeiro banimento aí foi no Xiao e o segundo banimento foi na Eula. Dois personagens que lidam muito bem com o boss, tá, gente? Então, faz todo sentido. E com a primeira parte também, com o dono em área deles. Então, o banimento faz sentido. Tivemos aí o primeiro pique no Gorou. E aí, o time do Nominion já impediu que ele pegasse o Ito, né? Fizer um combo Ito-Goro é absurdo. E aí, o time Aeto foi pra segunda melhor opção, que é a Noelle. A Noelle é incrível também, tá, gente? Não fica muito atrás do Ito, não. A Noelle também é incrível. Então, o Manoelle e Gorou é uma combinação muito forte. A gente teve aí um Chad e um Albedo. Albedo aí com o Ito pra fazer uma combinação aí muito lindinha de ver. E a gente teve aí a Beidou pro time Aether. E agora a Ningguang pra completar o time Gel, né? O Core Gel ali do time Aeto já tá fechado. A Beidou serve pra fazer um monte de combinação diferente. O Bon ali... E, obviamente, o time do Nominion já pegou a nossa querida Fischl. Pra impedir que o cara faça uma combinação Beidou e Fischl, né? Que aí você já tem um time fechado. Mona. Aí agora eles estão livres pra escolher personagens que eles escolheram antes, né? Então a gente vê uma Mona e uma Sucrose aí. São personagens bem versáteis. E aí Shangling novamente, Hu Tao novamente e Klee novamente. A Klee aí é interessante, tá? Porque ela pode servir de bateria. Ela pode servir pra tirar energia. Pra tirar a resistência dos inimigos e tal. Então a Klee é um Klee interessante. E vem a Kekin e aí novamente. Só que agora do outro lado, né? E o Aether fechado. E o time Lumine vai fechar agora com... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Último pique do time Lumine. Sayu, né? Tá limitada aí com os personagens de Zanemo. Então, veio Sayu mesmo. É o que tem pra hoje. Interessante que ele poderia ter escolhido o Vente. Provavelmente ele deu a preferência aí pra Sayu. Provavelmente pra ter uma cura aí, né? Pra poder passar pelo desafio sem muitas dificuldades. Então vamos pro time Aether. A time Aether na primeira parte tá usando aí a Noelezinho com o Gorou, né? A Ningguang tá aí só pra bufar mesmo o dano. Isso aí é o suficiente. O Supremo da Noele tem área o suficiente pra matar com os roboizinhos. Eles não tem tanto HP assim. A Noele, principalmente com o Gorou ainda, consegue lidar fácil, fácil com os bichos. Então tá aí, ó. O time Full Gel, né? Olha só. Bonito de ver, bonito de ver. Noele não deve ter muita dificuldade, não. Já desceu. Já vai rodar, ó. Roda, Noele. Roda, Noele. A gente quer ver você rodando. Ah, ela rodando aí. Ah, o dano em área dela. Fez o bug pra rodar infinitamente. Cabou, filhão. Cabou. Noele só roda. Repara aí o uso do Viajante Gel também, né? Pra dar um dano aí extra. Cabou. 21 segundos. Pra quem acha que Noele é ruim, tá aí, ó. Tá aí na cara de vocês. E aí agora a gente tem a versão, só que agora com o Ito, né? Tá aí Ito e nosso querido Albedo. Vamos ver quem é melhor. Noele ou Ito? Quem é melhor? Quem ganha? Felizmente o Ito não tem o Gorou, né? Pô. O parça dele. O Ito tá sem o parça dele. Porém tem o Albedo. O Albedo também não fica muito atrás, não. Então tá aí. Já desceu com o Albedo. Usou a ficha pra chegar mais rápido. Já rasgou com o Supremo do Chaos pra dar o máximo de dano. Agora é a hora do Ito representar. Muito legal o uso aí do elevador do Albedo com o Ito. Agora é dar o dano em área. Infelizmente o Ito tem um pouquinho de dificuldade em dar o dano nos três. Principalmente caso do Auto Target, né? Mas nada que seja muito problemático, não. Então tá aí, finalizou. 30 segundos. Noele ganhou. Noele ganhou. Noele for the win. Agora é a segunda parte, né? Temos aí a King com a Beidou, tá? Então aí a gente tem uma aplicação muito forte de elétron. Muito forte mesmo. E ali temos a Mona pra aplicar a reação. E a Sucrose, né? Pra tirar a resistência e tal. Isso aí é um time fechado perfeitinho, tá, gente? Perfeitinho esse time. Perfeitinho. Isso aí é um time que tu pode pegar no abismo aí e utilizar fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Então vamos ver o... O desafio é complicado, né? A gente tem aí os dois bosses. Eles dão bastante dano. Repara que eles não têm nenhum personagem pra curar, né? Vamos ver se vai ser o suficiente. O Supremo da Beidou é interessante contra esses dois bichos. Porque às vezes ele vai quicar, às vezes não vai quicar. Depende. Repara no ângulo que ele tá batendo aí. Pra quicar o Supremo da Beidou, né? O Supremo da Beidou tá rasgando. Tá dando muito dano a Beidou. Muito dano mesmo. Tirou bastante do HP deles. E ele não perdeu muito HP. Agora essa parte aí é a parte complicada. É muito dano que você leva. Se você não tomar cuidado, é extremamente problemático. Supremo da Keqing aí pra rasgar, né? Supremo da Keqing aí só fez cósica nos bichos, coitado. Agora é Beidou. Agora é Beidou rasga. Vai, Beidou. Representa, Beidou. Provavelmente agora ele desce. Agora ele desce. Se ele conseguir fazer o Supremo da Beidou que cai bastante, ele desce. E o bom da Keqing é que ela aplica bem rápido o Supremo da Beidou. Já que a velocidade de ataque da Keqing é bem forte, né? É uma combinação muito boa. Muito boa. Keqing com Beidou. Então o time aí fez com uma velocidade bem forte, né? Infelizmente o outro time não tem nem mais como ganhar, né? Mas vamos ver. Vamos ver o quão rápido o nosso time aí. Pyro com Hu Tao, Shangling e Klee vai fazer esse desafio. Temos uma healer ali na Sayu, né? Então vai ajudar um pouquinho. Reparem aí que a Klee tá aí só pra dar o buff mesmo, né? Tá com o livro 3 estrelas. Vai aumentar o ataque de todo mundo. Então começou com a Klee, tirando a resistência, tirando a energia. E agora é só o dar o dano, né? A Hu Tao lida muito bem com esse desafio, né? Porque ela se cura. Ela tem um dano single target aí muito forte. Os inimigos ficam paradas. Então é bem fácil de você fazer o combo com a Hu Tao. Infelizmente a Hu Tao não tem um shinkill. Mas olha só como o HP do bicho desceu, né? No single target ali. Desceu muito rápido. O Hu Tao batendo é muito forte. Agora basta ele carregar o supremo aí da shangling novamente. E aí é dançar com a Hu Tao. Vai lá, Hu Tao. Agora a Hu Tao dança. Agora a Hu Tao dança. Olha como ela brilha. Hu Tao batendo com o supremo da shangling rodando, meu irmão. É só carregar o supremo da Hu Tao. Carregou o supremo. Rodou. Forte demais. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Então tá aí, gente. Esse foi o desafio. Parabéns ao time Aether por ter ganhado. Eles ganharam no piso 1 e 2, né? Acho que a escolha aqui da Ganyu que foi toda a diferença. Que liberou a Raiden pra primeira parte. Depois de usar a Ganyu contra o Boss. E aí ele ganhou muito tempo com aquilo lá. Infelizmente aqui o time Illumina teve que usar a Keqing. E aí usou a Raiden na segunda parte. Acabou não ganhando muito tempo, né? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do comentário. Muito obrigado pela presença de todos no vídeo. Eu fiz mais um vídeo de um outro campeonato desse mesmo criador de conteúdo. Vou deixar aqui um link na tela em algum lugar. E mais uma vez, clica aqui no link do cara pra dar uma apreciada aí. Pra dar um view ali pra ele a mais. Que o cara faz um conteúdo muito foda. Valeu, falou pessoal. Tchau. Tchau.